Que é pra te dar coragem, pra ouvir se reagem quando eu te vejo E também pra me perpetuar em sua escrava Que você tem que esfrega, nega, mas não mata Quero ficar no teu corpo feito barbarina Que logo se alucina, salta e se ilumina quando a noite vem E dos músculos exaustos dos teus braços Ele usa frouxa, murcha, farta, luta de cansaço Quero ficar feito cruz Na extra as costas que te repartam as pés Mas não foram bostas quando a noite vem Quero ser a cicatriz bizonha e corrosiva Marca de frito a ferro e formou Eu quero viver E dos músculos exaustos dos teus Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Corações de mãe A põe sereias e serpentes Que te ramizam O corpo todo Mas não sentis A põe sereias e serpentes A põe sereias e serpentes A põe sereias e serpentes